E a Operação West Sida 2, coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, apreendeu 45 toneladas de agrotóxicos ilegais na região oeste do estado do Paraná. O objetivo da operação, que foi realizada de 25 a 29 de setembro, foi fiscalizar de forma integrada a fabricação, a receptação, o depósito e o uso de agrotóxicos ilegais, que são aqueles sem registro, contrabandeados e também falsificados, além de outros insumos agrícolas. A operação aconteceu em propriedades rurais, fábricas, rodovias, depósitos e também em pontos comerciais da região oeste do Paraná. A ação foi realizada de forma compartilhada com a Superintendência Federal da Agricultura daquele estado, a Agência de Defesa Agropecuária Paranaense, Ministério Público do Paraná, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, além do Batalhão de Polícia de Fronteira. Também foram apreendidas 46 toneladas de sementes ilegais de trigo e 15 toneladas de sementes pirata de aveia branca. A operação resultou na fiscalização de 110 propriedades rurais, estabelecimentos fabricantes e comerciantes de agrotóxicos, além de estabelecimentos que trabalham com fertilizantes e sementes. Foram fiscalizados 75 veículos em barreiras volantes montadas nas rodovias da região. Foram 15 autuações, sendo 7 para produtores rurais e 8 para fabricantes e comerciantes que fazem o armazenamento, produção e comércio de insumos e agrotóxicos ilegais, totalizando 106 toneladas de produtos ilegais apreendidos com a aplicação de R$ 2,5 milhões em multas.